Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Ambiar as relações comerciais entre Brasil e Japão, principalmente nas áreas de infraestrutura, comércio e ciência e tecnologia. Esse é o principal objetivo da visita que o presidente Michel Temer faz ao país asiático. Agora há pouco, Michel Temer conversou com a imprensa lá no Japão sobre essa parceria entre os dois países e sobre o programa de parcerias de investimento, o PPI. Nós queremos trazer a ideia da parceria Brasil-Japão. Então, não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam. Há cerca de 34 atividades ou órgãos que poderão ser concedidos numa área da infraestrutura, que é portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás. Estamos até promovendo modificações na questão da legislativa sobre óleo e gás, óleo e petróleo, petróleo é a melhor expressão. Exato e precisamente para incentivar esses investimentos. E vamos trazer também a notícia de que nós teremos absoluta segurança jurídica em todos os contratos que se estabelecerem no nosso país. Queremos, portanto, ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país. E o Brasil vai compartilhar a experiência vivenciada nas Olimpíadas Rio 2016 com os japoneses. Os detalhes com enviado especial ao Japão, João Pedro Neto. O ponto mais recente de contato entre Brasil e Japão são as Olimpíadas e Paralimpíadas. A próxima edição, depois da Rio 2016, acontece aqui em Tóquio em 2020. E no encerramento dos Jogos no Brasil, a bandeira olímpica foi passada do prefeito do Rio de Janeiro para a governadora de Tóquio, transferindo simbolicamente a organização das Olimpíadas para o país asiático. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também esteve presente no encerramento para promover a próxima edição. A cidade de Tóquio já foi sede dos Jogos Olímpicos no ano de 1964. E agora, para 2020, um novo estádio olímpico está sendo construído bem aqui nesse local. O governo brasileiro está em contato e cooperação com o Japão sobre esse tema. E a ideia é compartilhar a experiência brasileira na Rio 2016 com os japoneses. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E o Brasil comemora hoje o Dia Mundial da Alimentação. Um evento em Brasília celebra essa data. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi. Oi, Leandro. Olha, mais de uma tonelada de alimentos são desperdiçadas por ano no mundo todo. Os dados são da Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. E esses desperdícios geram um impacto negativo no meio ambiente, no orçamento familiar e na segurança alimentar. Por isso, hoje, no Dia Mundial da Alimentação, a FAO, a WWF Brasil e a Embrapa estão lançando uma campanha aqui na sede do IMET em Brasília. É a campanha Hashtag Sem Desperdícios. Aqui ao meu lado, Maurício Antônio Lopes, o presidente da Embrapa. Presidente, qual o objetivo dessa campanha? Bom, nós queremos colocar em evidência esse volume extraordinário de perdas de alimentos. Mais de um milhão de toneladas de alimentos perdidos. Isso traz um problema grave para um mundo que clama por mais alimentos. Nós queremos colocar em evidência os fatores que levam à perda de alimentos, sejam perdas na fazenda, no momento da colheta, mas principalmente perdas depois da colheta, na forma de acondicionar os alimentos, nos hábitos das pessoas que muitas vezes compram mais alimentos do que necessitam. Isso gera um problema grave para o mundo. Nós estamos perdendo cerca de 30% de todo o alimento que é produzido no mundo, com um problema adicional. Cerca de 38% da energia utilizada na agricultura para produzir alimentos está também sendo perdida, com um impacto muito negativo para a sociedade. Presidente, e outro assunto que foi discutido aqui no evento foi como as alterações climáticas estão aí atingindo a produção agrícola, né? A Embrapa está trabalhando com os produtores, ela está trabalhando nesse sentido para ajudar os produtores na produção a enfrentarem as mudanças climáticas? Sem dúvida alguma. O processo de mudanças climáticas tem um impacto muito grande para o Brasil. Por quê? O Brasil está no cinturão tropical do globo. Nós estamos na faixa tropical, onde o impacto das mudanças de clima vai se fazer sentir de maneira mais significativa. Nós já estamos observando a ocorrência dos chamados eventos extremos, com secas muito longas, com períodos de temperatura muito alta. Isso tudo é reflexo das mudanças de clima que impactam diretamente a produção de alimentos. A Embrapa está muito engajada na busca de estratégias para mitigar os riscos relacionados à mudança de clima, mas mais importante, para adaptar a agricultura brasileira a uma realidade de mudanças de clima. O Brasil, graças a tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e pelas nossas instituições parceiras, já desenvolveu o mais poderoso programa de agricultura de baixo carbono no mundo, o Plano ABC, Agricultura ABC ou Agricultura de Baixo Carbono. O Brasil está dando exemplos para o mundo, graças à pesquisa e à inovação, que está desenvolvendo práticas como sistemas integrados, as lavouras manejadas de maneira mais racional para preservar a água, preservar os nutrientes e ajudar o Brasil a enfrentar o desafio de seguir produzindo alimentos de maneira segura e sustentável numa realidade de mudança climática. Obrigada, presidente. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. E foi prorrogado o prazo do último simulado online do Enem. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias ao vivo. Oi, Thaísa. Oi, Leandro. O último simulado do Enem vai poder ser feito pela internet até o dia 23 de outubro. O prazo inicial ia até o último domingo, mas quem ainda não fez a simulação ganhou mais essa semana para fazer. O teste está dividido em duas provas e a recomendação é que seja feito em dois dias, assim como ocorre no Enem. A primeira delas, no primeiro dia, de 90 questões divididas entre ciências humanas e ciências da natureza. No segundo dia, outras 90 questões de matemática e linguagens. Depois do simulado, o estudante pode conferir o ranking geral e comparar o desempenho pessoal com o de outros estudantes que buscam uma vaga na mesma universidade ou no mesmo curso. As provas do Enem estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. O último simulado está disponível na plataforma Hora do Enem e deve ser iniciado até as 7h59 da noite do próximo domingo. O endereço da plataforma, que também conta com conteúdos de estudo para o exame, é o horadoenem.mec.gov.br. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.